Levantou essa bola de cu, que legal, o Ticharito Fernandes colocou no fundo da rede. Agora os 6 minutos do segundo tempo, o Bayern vai com 71, o Galo tem 0 veloz. Ah, mas não é pior a bola do Ticharito Fernandes, a gente percebe aí, ele encontrou o Ticharito entre as águas ali, muito dele não. Mas de cabeça ele consegue tirar do músculo, coloca no cantinho ali.